E aí galera que acompanha o meu canal aqui no YouTube, o canal 5, Fábio Luiz E nosso culto voo hoje estamos vendo ali a produção de salto na Salinó E aqui à esquerda o bairro dos Navegantes na cidade de Macau, no Rio Grande do Norte Essa rua aqui é Pedro Lápido Araújo E esse descampado verde temos o antigo lixão Seguindo aqui pela rua Pedro Lápido Araújo Após aquele acesso que dá para a praia ali à esquerda Ela muda de nome seguindo direto com a Avenida da Integração Continuando nosso giro aqui para o lado direito Nossa vista é o bairro do Valadão E eu te pergunto, para você que está assistindo, você conhece Macau né Você imagina de onde é que estou gravando esse vídeo? Então vou ativar o modo esporte aqui Onde o drone voa com maior velocidade e podemos ir mais longe ou mais rápido Aqui embaixo é a graça da Cabral A empresa de ônibus é que faz viajar aqui de Macau para Natal e outras regiões Aqui embaixo temos a escola Lions Club Na Travessa Santo Antônio E seguindo em frente Chegaremos na Praça da Saudade Aqui estamos na Praça da Saudade E já temos ali à frente a vista do ginásio de esporte Ou melhor O ginásio poliesportivo Vigílio Barbosa Aí o ginásio Aqui para a direita temos a Praça Dinarte Marês Aqui ó E após a praça Ali à frente a sede dos escoteiros Fundado em 7 de setembro de 1956 E pronto Aqui Olhando aqui para o lado direito Temos o shopping da cidade Lá em cima BR-406 Que é a principal via de acesso Para quem vem visitar a cidade de Macau Já em rota de pouso Vamos voltar aqui para a esquerda Já temos vista do mercado público municipal Albino Mello E por trás a arena esporte Emanuel da Cruz Conhecida como Tatazão E aí? Já chutou de onde acha que eu estou gravando esse vídeo? Use o comentário E no final do vídeo você comenta novamente Se acertou ou não Bora! Novamente o ginásio aqui à esquerda Estamos voltando ao nosso ponto de decolagem Aqui em frente veremos o cemitério da cidade Cemitério Público Monsenhor Honório Vou sobrevoar aqui por cima do cemitério Vou passar direto Aqui em frente temos o campo O estádio Volta e Bichão E ao fundo novamente O bairro dos Navegantes Onde começamos o nosso vídeo Então aí à frente É os boldames de sal E à esquerda aqui É o rio Piranhas Deságua no Mello Deságua na Praia de Camapu Logo à esquerda Ali tem o trapígio dos Navegantes Que eu já gravei vários vídeos Ali no trapígio E à frente temos a escola municipal de Novellino Que fica aqui Bem na beira do rio Piranhas E lá no fundo A folha do nosso céu dos Navegantes Que dá acesso às ilhas do Coqueiro E à ilha de Santana E aqui temos a maior praça da cidade Praça das Mães E agora Já com pouca bateria Preciso pousar meu drone E dizer pra vocês De onde que tudo começou Pois bem Eu estava aqui na rua Esperanto E vim aqui pra China Da Travessa Santo Antônio Vou baixar aqui Pra mostrar pra vocês Onde eu estou Porque Eu não posso ficar filmando pra baixo Filma a casa Então Por isso que meu voo é assim Viado pra frente Mas Eu estou aqui embaixo desse Coqueirozinho Eu passei direto Pronto Eu estou aqui embaixo desse Coqueirozinho Aqui em frente à Escola Municipal Languels Club Olha eu aqui Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueça de dar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra todas as notificações Agora me diga uma coisa Na sua cidade também tem Cabeleireiro assim Que corta cabelo na rua Comenta aí Olha o cabeleireiro ali Cortando cabelo ali Do meu lado Deixa eu filmar ele aqui Deixa eu dar um zoom aqui Deixa eu posicionar Está aqui E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu E até o próximo vídeo Olha aí Como é que corta cabelo aqui Macau É assim Você está na calçada Cortezinho aqui Faz o pezinho Legal né Valeu E aí Fica no Tô Tá Tô Ficaめ Tô Legenda Adriana Zanotto